Nessa estimativa, 112 mil pessoas não sabem que portam o vírus. E as pessoas podem ter o vírus e não ter sintoma nenhum. Então, é muito importante a detecção, os exames, a testagem é a nossa meta. Portanto, a pessoa pode ter vida normal, desde que ela saiba que tem o problema e faça o tratamento adequado. Vocês são a imprensa, vocês são formadores de opinião, então faça um apelo que se dediquem a fazer artigos, matérias, mostrando essa realidade, mostrando a facilidade do tratamento que as pessoas podem ter e a segurança que elas podem ter para si e dar aos seus mais próximos.